E aí galera, bom dia. Hoje, 25 de novembro de 2019, lancei um desafio para mim mesmo. Todo dia, 45 minutos de caminhada com intervalos de corrida em um pique ameno. Nada de muito esforço. Estou começando agora, mas nós vamos eliminando aí, né? De acordo com o percurso, uma quantidade de metros até conseguirmos fazer o percurso todo correndo. Estamos aqui, à beira do canal, para a sua magência. Eu desafio você a fazer o mesmo.